Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram seis dos oito itens que estavam na pauta da nona sessão ordinária de 2024, realizada nesta quinta-feira, 21 de março, em decorrência do feriado do dia 19, aniversário da cidade. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei do executivo, que cria o programa municipal Rio Preto unida contra o Aedes aegypti, que prevê o pagamento de R$ 120,00 extras aos agentes de saúde que aderirem aos mutirões que serão realizados aos sábados para coibir a proliferação de criadouros dos mosquitos transmissores da dengue. Dois projetos de lei complementar também foram aprovados. Ambos tratam do IPTU. O primeiro dispõe da isenção parcial do imposto para quem adotar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, o chamado IPTU verde. Segundo, altera a lei que garante isenção de 50% do imposto, ampliando o benefício para 100% de isenção para quem possuir um único imóvel e tem a renda de até dois salários mínimos. Outros três projetos de lei foram aprovados. O que abre no orçamento municipal crédito adicional especial no valor de R$ 145 mil, para convênio com o Ministério da Cultura, pela Lei Paulo Gustavo. Esse projeto foi votado em regime de urgência. Também aprovado, o que inclui a Corrida São Silvestre de Engenheiro Chimite, no calendário oficial do município. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto que regulamenta a lei estadual no município, para garantir o direito a acompanhante especializado para alunos com transtorno do espectro autista nas escolas municipais. Dois itens tiveram a votação adiada. O veto ao projeto que impõe obrigações aos produtores de shows e eventos no município, que já são obrigados a exibir vídeos educativos antidrogas na abertura desses eventos. E o projeto que dispõe da instalação de lombo faixa de fronte a todas as escolas e creches municipais e estaduais de Rio Preto. Os projetos aprovados em segunda discussão, segue agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que vira uma lei. Legenda Adriana Zanotto